É o maior presente que você podia ganhar, ou que você pode dar pra alguém. A planejamento, como eu disse, eu já rodei muita coisa, mas essa promoção tem algumas que o coração da gente vem aqui na garganta e fala, meu Deus do céu, eu preciso falar de um jeito que todo mundo venha comprar, eu preciso falar de um jeito que todo mundo entenda e não perca. É isso que eu quero, o maior jeito de explicar pra você que esses três e dois lugares... Everaldo, por favor, vê se dá pra mostrar o veludo do assento. Isso é demais, gente, todinho em veludo, acabamento em marabu, se não gostou dessa cor, não tem problema, amor. Tem outras padronagens de veludo, de camussa, 10 parcelas de... 189 reais. Aí comprou estofado, ganhou um tapete igual esse que tá no chão. Ai, pelo amor de Deus, gente, o que que é isso? Não tem condições de você me falar nada contra. Essa mesa de jantar tá no mesmo esquema, olha, eu quero ter o prazer de sentar. Olha o tampo de vidro, o acabamento. Não quero dourada, não faz mal, tem patina verde, patina azul, tem... Patina marfim também. E o melhor, a mesa com as seis cadeiras, 10 pagamentos de 179 reais. É um preço que você não vai sentir passar por mês. E ganha um tapete também. E ganha também. Se comprar sala de jantar ou jogo estofado, vai ganhar um tapete. Ai, dá os endereços rápido, Maquinha. Joaquim Floreira 931 Itaim, Salim Faramaluf 3007 no Tatuapé e também na rua Cantagalo 1886 lá no Tatuapé. A coisa mais querida do mundo, olha. Porém, gente, importante, 822-5909. Planejamento em 10 pagamentos e você escolhe quando você quer dar entrada e ganha um tapete. Não tem, não tem o que dizer, por favor, vem.